Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os golpes de ataque da capoeira. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e te convido, vem comigo conhecer alguns, né? A gente vai ter que ser bem rápido, mas pelo menos dois golpes de ataque da capoeira nós vamos conhecer. Então vamos lembrar o seguinte, na capoeira nós temos basicamente 52 golpes, fora as combinações que existem entre esses movimentos. Nós dividimos esses movimentos em golpes de ataque e defesa, mas só com o objetivo de estudo, né? De melhor estudá-los. E os movimentos podem ser efetuados com o uso dos pés, das mãos, do tronco, do joelho e também da cabeça. São movimentos de ataque, alguns exemplos, tá? A armada, a bênção, o martelo, a meia-lua de frente de compasso, a ponteira e a chapa de costas. Entre outros, né? Existem vários outros. A ginga é a base da capoeira e a partir da ginga é que surgem os outros movimentos de ataque, de contra-ataque, de defesa. Então, o capoeirista, ele não para de gingar. Nessa dinâmica da ginga, nessa troca de pés, né? Da ginga, é que ele vai encaixar o movimento de ataque. Por exemplo, a bênção. O capoeirista em base, ou seja, realizando a ginga, procura atingir o adversário com a perna de trás, usando a planta do pé, ou seja, a sola do pé. Então, naquele movimento da ginga, quando um dos pés vai lá para trás, quando ele volta, ele não vai voltar simplesmente para a base da ginga, mas ele vai voltar soltando o pé para frente, utilizando a sola do pé, tá? Esse é o golpe. É um chute que empurra o adversário. Não se golpeia. Apenas empurra o adversário com a sola do pé, tá bom? A bênção pode ser considerada também um golpe de defesa, exatamente porque ele tem essa característica de empurrar o adversário, deixar o adversário mais longe de você, tá? A gente colocou como ataque, mas também tem uma característica de defesa no golpe da bênção, tá? Agora, o martelo. O martelo, acho que é um dos golpes aí que o pessoal mais gosta de fazer. Por quê? Porque ele é um golpe muito amplo, certo? Com uma grande altitude de execução, o pé vai bem no alto para tentar atingir a cabeça do oponente. Então, o martelo, estando-se em base de ginga, ou seja, aquele movimento da ginga não para, a perna de trás sobe lateralmente flexionada, distendendo-se lá no final do adversário para tocar, lá no final do movimento para tocar o adversário, tá? O toque vai ser com o peito do pé e a alternativa, né, buscando a cabeça do adversário. Então, vocês veem como ele é um movimento feito lá nas alturas, tá? Precisa de bastante equilíbrio, bastante flexibilidade, bastante força também. Saindo da ginga, o pé que está lá atrás, vem dobrado lá no alto e no finalzinho do movimento, chuta, ok? Dois movimentos, então, para vocês tentarem já começar a aprender a sua capoeira. Certo, pessoal? Nós, então, ficamos por aqui. Nesse vídeo, nós falamos sobre golpes de ataque na capoeira. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!